bom dia vamos começar mais um vlog nós não, só vou, não tem nada hoje só tem um presente dela lá embaixo que eu quero montar mas não conta pra ela, tá bom mamãe? tem um presente lá embaixo dela que eu quero montar só não conta pra ela é segredo o que? o que você está fazendo? a loja papai você não está fazendo cartinha pra quem? a loja papai laranja? laranja é esse daqui aqui que é o laranja ai ó, tá no laranja já ah não, esse não é laranja não sei filha como deixa eu picar onde eu caio é só botar aqui foi laranja pronto o que que eu fiz? pode colocar na boca e pode colocar na boca? não não, né? desculpa não o que você está fazendo? nada a gente acordou agora, agora, agora ainda não saiu com pipoca ainda né filha? não, pra você? viu? você não vai escrever cartinha pro papai noel não? eu vou vamos escrever uma cartinha pro papai noel? que sim ontem ela foi dormir que ela escreveu uma carta pro papai noel que a mãe dela se escreveu, filha o que que você escreveu? é mãe é? é mamãe o que que você pediu? é mamãe mamãe? já está chegando o natal é mamãe e esse natal está sendo diferente porque a mamãe foi escovar o dente esse natal está sendo diferente porque a Lili está mais mocinha, né filha? está entendendo mais do negócio de natal, assim, essas coisas e está uma figura esse é meu, filho e o seu? e o da mamãe? depois eu vou colocar corrente a Lili está com o olhinho roxo porque ela bateu você já explicou? porque ela bateu lá no... na cama eu nunca soube eu acho eu nunca sabia depois eu compro, filha compro sim esse é o potinho do papai esse é o seu e o da mamãe ali, ó tinha a nossa cama? não tinha sido finalizada a cabeceira pra mim aquilo era uma cabeceira na verdade faltou estufar o peito eu nem sei como que faz pra estufar, né? pra falar a verdade faz tim-tim tim-tim ela foi dormir uma vez de tarde e acordou com o olho roxo é, uma coisa que foi boa é que assim ela foi dormir à tarde e ela dormiu sozinha na cama e ela acordou com o olho muito roxo porque se fosse à noite a gente ia ficar com aquela consciência do tipo nossa, será que a gente bateu com o braço? será que foi cotubelada? sabe? então como ela dormiu ela foi dormir normal e acordou a gente fez ela dormir, né? daí deixamos ela dormindo é e a hora que eu fui fazer ela dormir ela não tinha nada aí fiquei contando historinha e tal na hora que eu fui buscar ela no quarto aqui tudo roxo eu acho que ela virou e bateu com tudo na... que todo dia ela bate, né? é que ela fica batendo pra gente ir na natural na cabeceira e a cabeceira é madeira, sabe? a cabeceira não tem estofado aí é isso agora a gente vai colocar o estofado na cabeceira pra não acontecer mais isso mas tá muito roxo e é muito louco porque a Lili, ela, graças a Deus não é uma criança de se machucar então ela nunca ficou tipo com o braço roxo e dá um nozinho, né? nossa, a gente olha o olhinho dela e fica arrasada não tem quem? oi? não tem quem? oi? não tem quem? não tem ninguém não tem ninguém não, só nós três e o irmão a pipoca você quer? eu esqueci da Alana ai, eu esqueci da Alana tem a Alana também a mamãe nossa vida ela fica brava quando eu dou bom dia bom dia, Lili oi, irmã eu te amo bom dia, irmã eu te amo eu te amo quando eu vou fazer eu tô crescendo devagar depois você vai comer isso? bem depois eu vou só tomar TT quando eu nascer porque eu vou ser bebê logo eu vou ser criança igual você tá combinado? te amo combinado o que você tá falando filha? o papai botar meu beijinho hã? o papai botar meu beijinho então toca aqui você quer ajudar o papai? você vai ajudar? abre as vezes abre isso abre isso abre isso ai meu deus esse é pro pipoca não sair é esse irmão, irmão não perde tempo não perde tempo ai ajuda é pesado ai força ajuda o papai que que é que que é que que é alícia? ajuda ajuda tá muito pesado claro claro fica aqui papai tô indo tô pegando o tapete vem o irmão o irmão força ai nossa esse daqui deve ser um baita presente não? hum hum que pesadão filha é muito pesadão muito pesadão você já sabe o que é? pula pula o que? mamãe vamos abrir o papai foi pegar pra abrir o que que é que você ganhou? pula pula grandão pula pula grandão? você já tem um pula pula filha? eu não já tenho um pula pula aonde que você tem um pula pula? pula pula um pula pula? onde você tem um pula pula? na chácara na chácara filha tem que o papai quer um pula pula aqui pra ela na casa ah papai entendi né papai? né papai? só que é menor esse daqui fecha o olho pode abrir tchanam sem entender nada mas tem que mostrar vai ser difícil você acha baby? cadê o pula pula? cadê o pula pula? cadê o pula pula? o papai tem que montar e você vai ajudar o papai a montar tudo isso, garota? aqui ó nessa parte da casa aqui ficavam aqueles sofás ai desculpa filha desculpa que eu levei pra chácara lembra aquele sofá mesinha tá tudo lá na chácara e ficou esse espaço vazio e aí a gente teve a ideia na verdade quem teve a ideia foi esse garotinho aqui que vocês estão vendo de fazer uma brinquedoteca aqui mas na verdade a Lili tem a parte de brincar pra lá só que aqui fica mais tipo pula pula a piscina de bolinha a piscina de bolinha não tem como levar pra chácara ele não tem um espaço fechado pra colocar lá e deixar em lugar aberto não dá né por causa das bolinhas molha estraga então até dá mas é uma escolha nossa não deixar aí ficou piscina de bolinha aqui aí o Fê comprou um pula pula só que menor pra também ficar aqui e aí vai ter a casinha enfim vamos vamos decorando aqui aos pouquinhos né a gente quer decorar aqui sabe quero deixar mesmo arrumadinho e tudo mais mas mais pra frente e aí você fala mas tá se você já tem o espaço da chácara por que vocês estão fazendo isso aí porque na chácara a gente não vai sempre na verdade assim a ideia é que eu trabalhe na chácara todos os dias mas no momento em que a gente está vivendo tudo que está acontecendo a gente está trabalhando aqui em casa mesmo tá ficando aqui em casa então até final de semana tá difícil da gente ir pra chácara e aí a gente fica muito mais tempo aqui quando a Alana nascer pequenininha a gente também vai bastante pra chácara mas querendo ou não nosso dia a dia nossa rotina vai ser bem aqui então vai ser bom ter esse espacinho pra Alícia sabe aqui vai ser a nossa casa e ela vai ter o espacinho de brincar lá também e é uma coisa assim que eles vão usar elas né Alícia Alana por muito tempo então não é é uma coisa assim a gente está montando sabe esse espaço de brinquedoteca tem alguma coisa que você queira comprar amor pra colocar aqui ainda ou não você acha que já comprou ah não não é a dica de brinquedo de parar a piscina de bolinha é a gente quer colocar o tapete eu queria colocar um neon legal é é área de piscina mas o principal pra gente ter nesse espaço de brincar era a piscina de bolinha e o pula-pula que o Fer já comprou então eu acho que é isso assim eu preciso eu quero colocar aquele tapete de bebê pra Alana brincar eu quero colocar arrumadinho a prateleira com alguns brinquedos enfim mas não nesse vídeo vou mostrar pra vocês nos próximos que eu vou arrumar provavelmente só o ano que vem esse ano a gente só está vendo os brinquedos pra comprar amor ele é muito 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 maior do que a gente imaginava ele é o metade da chácara mesmo eu imaginava ele muito menor ele é muito maior obrigado filha agora pega o último lá nossa ele é muito maior por favor é grande né aham eu chigulho eu chigulho eu chigulho pra você papai eu chigulho cuidado irmão ela ajuda né que bonitinho cuidado vai um dois um dois é é isso tá maior que eu tá maior que você um dois mas filha por favor eu preciso pegar só esse é o outro eu preciso do outro filha pega a caixa pro papai ali pega tá pega a caixa inteira você aguenta é pesado não é pesado não é não empresta aqui pro papai eu vou pegar aqui vou pegar primeiro esse primeiro esse primeiro esse parece piscina de bolinha eu quero vou terminar aqui só tô vendo se tá dando certo tá funcionando certinho não pula então pula bem pula bem ao teu pra ver se tá funcionando boa coloca sua própria filha pra testar toca aí moça você tá muito ó meu Deus meu Deus eu vi esse olha e aí mô essa é a parte mais chatinha eu vi sua mão papai eu vi sua mão o Fê colocou aquele mas demora muito a Lili já pulou 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 né filha já cansou de pular pula 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 pipoquinha pula pula sem parar oi Lili Lili oi oi você tá comendo maçã não 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 tá mentindo não 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 então abre a boca mamãe mamãe oi 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 você tá comendo maçã não 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 abre a boca tá mentindo tá mentindo não 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 abre a boca depois de duas horas eu acho que você ficou umas duas horas e meia vida mas deu trabalho nossa mas finalizado sobrou algumas peças mãe se Deus quiser sebrou muitas peças olha ficou bom ali o Flapu nossa ficou demais vida ficou demais olha mas eu confesso pra vocês que na minha cabeça o que eu tinha falado pro Fê comprar um pra gente colocar aqui isso que estava na minha cabeça esse ó ele não entra ali e a minha cabeça era um ali vida mas ficou demais vai brincar muito 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 o almoço hoje a gente compra costela arroz, maionese eu comia isso todo final de semana eu sempre falo pra você né amor você está amando eu coloquei aqui você colocou a Ana aqui pula, pula pipoquinha pula, pula sem parar pula, pula pipoquinha pipoquinha ei vamos sair um pouco tá sol não mãe eu vou pular bastante quer pular bastante a Tassi foi fazer a Alicia dormir já vi a louça já agora vou dar uma ajeitada na casa aqui que está cheio de pelos não parece no vídeo mas não sei se parece ou não mas está cheio de pelos está cheio de pelos né quem tem golden sabe que tem uma tem uma coisa que tem é pelo aqui dá uma varrida agora é passar um pano na casa nossa ela está descendo igual um macaquinho grudadinho nossa olha a perninha dela dos dois lados papai gruda e o bracinho grosso gente que delícia se tem coisa mais deliciosa que isso eu juro que eu desconheço eu juro que eu desconheço eu juro quem quer maçã levanta a mão eu também eu também eu também eu também é Antônio sobe sozinha sobe sozinha antes de dormir já vou não pular pulo papai fecha pula bem ó fechar aqui nossa nossa olha a nossa casa gente que está é pula pula piscina de bolinha casinha hum vida está virando a liga de boteca que você é amor e olha como ela pula gente olha como ela sabe pular olha olha eu espero vida eu espero que esses momentos durem bastante porque o tempo meu amor passa assim e daqui a alguns anos você vai olhar para o lado e sabe do que vai estar cheio a casa ah nem vai começar a falar você gostou filha o que aconteceu? a Ana pedimos açaí né filha é nosso né ela pega com a mãozinha tem chocolate chegamos o apartamento que a minha mãe vamos ver parece que colocaram o gesso lá filha vem aqui estou colocando o gesso lá estão colocando não já colocaram colocaram vou dar uma olhada hoje é domingo então não tem ninguém trabalhando ainda o apartamento aquele dia que a gente chamou para vocês vazio quer dizer você veio aqui depois né é eu vim com o cara do gesso e agora a gente vai ver como que ele está ficando ela já quer ir no parquinho ela viu o parquinho de longe já sabia ela nem viu ela sabia o caminho tem aqui que tem parquinho é aqui que tem parquinho do elevador ai esse olhinho dela está dando um dó papai aperta o botão ali do elevador deixa a Lilian perto é de cima vou mandar de mão dada no elevador eu sou a mãe que morre de medo agradece é nem minha mãe que vai nossa eu tenho muito medo de elevador eu não tenho medo de avião eu tenho medo não dá medo de elevador que eu tenho medo de avião eu não tenho medo não você está com a mãozinha andando assim porque ela é muito companhia chegamos chegamos eu acho que ela ficou impressionada vamos ver vamos ver vamos ver como que está na verdade parabéns parabéns não dá para entrar direito mas olha que legal olha aqui as luzinhas nossa não dá para entrar filha olha os pedacinhos do parabéns da vovó o parabéns ela lembra nossa chocada que ela lembra nossa que legal não dá para entrar deixa ver ela não dá para ver nada mesmo ela ainda vai fazer o recorte porque aqui vai ser um corte igual do seu um corte lá parabéns Lili quer passar aqui Lili deixa eu dar uma olhada passa ali parabéns Lili meu Deus parabéns parabéns obrigado olha como está o apartamento está ficando chique demais não vida o do quarto de visita já foi colocado é no banheiro não vai precisar eu acho e aqui e aqui já foi colocado aqui já foi colocado olha que legal por enquanto por enquanto é só isso que está nos apartamentos ainda né vida por enquanto é só isso mas já foi fechado os móveis já foi fechado o piso que depois que pintado aí já entra o piso 500 móveis 500 móveis ó ficou bonito está ficando bonito está ficando demais vamos então para o parquinho vamos eu estou vendo você é muito rápida filha você é muito rápida Lili você é muito rápida essa ama um parquinho essa ama você consegue subir quer ajuda quero olá Lili a musiquinha vamos nossa segura a mãozinha dela vem não pode não o que? quer ir lá na frente da parte da igreja? nossa vamos a revista aparecida olha a bicicleta vem olha que lindo que lindo que lindo que lindo que lindo está triste de ir embora você quer ir na missa que o papai não tem isso quer? a gente traz você a banhada a gente vai na missa tá bom? não foi triste sim gente estou até emocionada com a reação da Lili mas o Pei estava falando que tem que ter senha não é só ir você ir entrando né porque está sobendo quer ficar na igreja minha vida você é demais filha a mamãe vai pegar a senha para trazer você tá bom? a mamãe vai pegar a senha olha só aparecemos chegamos jantamos e agora o Feio saiu passear com o People eu vou tomar um banho e estou pegando um pijama para mim gente vou tomar olha o dedinho filha vem está para cá vou tomar um banho depois eu vejo isso vou dar um banho na minha pequenininha também porque já está ultrapassando o sono dela gente olha o estado que eu estou ai meu Deus do céu bora que bora né minha menininha olha o dedinho bora que bora vamos finalizar o vídeo bem assustador né Lili a gente vai dormir agora galera acompanhou o nosso domingo você gostou? vamos contar a história de vez do é só uma garotinha que está cheia de animais vamos finalizar que já está bem escuro aqui mesmo tá a gente está usando o álcool do meu Lili olha que medo fala beijo galera beijo galera beijo galera tchau 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 tchau